Cultura é... Deixa eu falar o que eu... Ah, cultura é... É a manifestação de um povo. É... Deixa eu ver... Cultura? Ah, pode ser teatro, música, literatura... Ah tá, cultura. É a manifestação de um povo. Qual é a manifestação de um povo? A cultura é a música que eu escuto. Peraí, deixa eu ver... Cultura, do latim, que significa cultivar a roupa que eu visto. Dança é a manifestação de um povo. É... Cultivar. Cultivar. Guerreiro, reisado, pastorio. E a forma como eu falo? Hip-hop, rock, reggae. Hoje nós criamos o que as próximas gerações vão conhecer como cultura. E aí Aissan! Pi, increcisos! Então... öriment E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.